E aí pessoal, tudo bom gente? Vamos dar uma pescada aí galera, hoje nós vamos fazer um videozinho da eu e o Thiagão aí Pescariazinha de farol aí, tem dias que a gente não faz, então o pessoal tá pedindo E aí Alexandre, aqueles videozinhos aí, aquela pescariazinha de farol aí Aí nós viemos aí mais o Thiago aí, e aí Thiago, vamos que vamos? Vamos que abraço hoje Thiago, e depois eu mostro a cara do Thiago aí galera, na hora de nós finalizar o vídeo aí Senão eu vou ter que desmantelar meu esquema todinho de gravação aqui Mas é isso aí, agradecer a cada um de vocês inscritos no canal Sei que já é inscrito, obrigado, sei que não ainda puder inscrever, a gente agradece E mandar um abraço aí pra nossa galera do Pescadores a Bordo, nosso grupo do WhatsApp E cada um de vocês aí, que acompanha o nosso trabalho aí, nossas diversões Só alegria, graças a Deus, muito satisfeito Lutando cada dia mais pra gente conseguir melhorar mais E em nome de Jesus vai dar certo, valeu? Então a gente vai começar agora aí, tá começando a escurecer, tô esperando aqui E a gente já volta aí pra poder mostrar o andamento da pescaria Valeu galera, tchau, obrigado 0,6 botou? 0,6 É nóis que heróis Peraí pessoal, bora pra trás dos peixinhos Se nós achar um peixinho papapapá Se tiver balançando muito aí você fala Se nós achar um peixinho papapá É o quê? Se tiver balançando muito você fala Morreu Aí Aí É né Primeira aí Obrigado senhor Boa pra si Bruta não? E aí E aí e aí E aí Morreu E aí Primeiro aí, garoto. Obrigado, senhor. Bruta não, mas... Não corre não. Dois aí, ó. Uma tá atrás e a tarra preta. Nenhuma, uma saiu de dentro do saco. Tá bom, né? Ó. E aí, ó. E aí, ó. Porque ele jogou achando que era tilápia, né? É, ué. Graças a Deus, obrigado, Senhor. E correu outro na frente. Aí, galera. Tá pra ver, senhor? Tá pra ver. Bruto. Eu joguei achando que era o tilápia. Não vi o peixe. Não tô falando, não sei porque, mas não tá dando pra enxergar o peixe. Não tá dando pra enxergar o peixe, não. Eu vou topar isso aí pra frente, ó. Pela malha 4, você falou de 1.5, eu não sei falar. Não falta encalhar, ela deu 3 pão, né? Eu não... Din Jaim, né? Então, eu... Não tem ¤éda. Nem vamos lá. Não tem nada. Aí, tem uma meia dúvida de sacola aí, não tá aí. E aí, o peixe não sai nem pelo decreto, é, você tá vendo, do seu lado aí, tá na sua frente aí, aí ó, virou agora. Essa amarelinha aí não tem jeito não, filho. Ela achou assim, essa aqui é, vou cortá-la no peito também. Essa amarelinha aí é a brava. Ali parecia ser, né? Ou é? Já não sei. Parece que é um piso, mas tá parado. É assim, hein? Ah? É, mas já era o peixinho, mas não era ele que põe não. O negócio é um lixo que tinha. Me ajuda. Soltou. Tá tudo apretinho, nós já temos. Joga ela aí que é bom que eu dou pra cachorra. E aí, olha aí. Ficou um diroide, mas falei, se for muito parado, vou perfeito. Pode ser o roubado também, o roubado também fica parado. E aí, vai correr um pilato na beirada, assim. Aqui, olha lá de cara, não. Aqui, atrás desse aqui do lado. Aqui? Aqui, aqui, ativa a porra aqui. Estou mostrando, né, velho? Só vi as costas dela, tá? Aí, ela tá no saco aí. Não sabe? Eu vi só as costas, você viu? Mas você virou a luz. Ela veio, eu acho, de fora. Tinha uma lama ali, aí. Pra igual uma... Igual aquelas purismatangas. Os cachorros também vão morrer. Vai ser óbvio. Vai ser o jumento que você faz aí. Aqui, eu acho. É um precouso melhor Craig. O maior que não é O maior do gerente Cavalo O gerente lá em cima O inferior do patrão Carbilhado Está voa testida A lua múster lá em cima Onde está Olha lá, cara, olha quando ele te ganha. Viu, amor, tudo? Vamos lá pro campo, ó. Olha lá, ela lá. Viu? 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 Olha na frente como correr, na frente como abrir o alvo E aí 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 Eu falo que ela foi chamar Aí E aí Falei que ela foi chamar aquela outra. 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 Olha isso. Vai, não vai ficar. Vai, não está tudo lá. Vai, não está tudo. Vai, não vai ficar. Não. A cara do cachorro está passando lá para trás. Aí, galera. Chegamos aí. Olha ela aí, Tiagão. Olha ela aí. Não deu para ver você aquela hora, né, Tiagão? Agora... Quebramos ela. Deu bom? Deu bom? Deu bom. Vou mostrar aqui. Olha aí, galera. Graças a Deus, gente. Cada um é monstro, tá? Olha o tamanho dessa tilapia, gente. Olha. Graças a Deus, olha. Subiram o rabinho para cá do bebê. Para o papai te ver, olha. Olha, gente, olha. Cada um é monstro, tá? Olha o tamanho dessa tilapia, gente. Bruta também. Estou as folhinhas nele aqui. Depois de jogar uma água direitinho. Aqui tem outrozinho aqui, olha. Olha aí, olha. Mais uma tainhazinha aqui, olha. Olha aí, galera. Graças a Deus. A pescaria foi top demais. Só tilápia grande, gente, olha. Olha. Tilápia para um quilo. Para vocês terem ideia aqui, olha. Olha. Meu palma é 23 centímetros, olha. Olha. Tilápia com 30 centímetros, olha. 23. Aqui dá uns 10, olha. 33 centímetros. Fechou? Olha aí. Show de bola. Valeu, galera. É isso aí, Tiagão. Obrigadão mais uma vez, meu irmão. Tamo junto. Deus abençoe aí. Obrigado pela oportunidade. E é isso aí, gente. Esse foi o resultado aí da pescaria. Graças a Deus uma peixada boa. Pescaria rápida. Agora são 21 horas. Nós saímos daqui. Ia dar 18 horas. Saímos às 17h40, mais ou menos. Esperamos escurecer no local. Começamos. Não deu para pegar mais que a água está suja. Olha aí. Pescaria aqui. Não tem nada nada aí. Acho que uns 20 quilos de peixe. Daí para lá. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aí. Te pedir mais uma vez. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se puder inscrever, eu te agradeço. Se não puder, obrigado por assistir nossos vídeos. Você que já é muito obrigado também. E até o próximo vídeo aí, querendo Deus. Valeu? Meu forte abraço a todos aí. Fique com Deus. Te obrigado. E aí, galera. Para vocês terem ideia, esse balde é 18 litros. Está quase cheio. Valeu, Tiagão. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.